A carinha da bichinha, a boquinha dela, assim, ai não, tava quase ganhando, achei que ia ganhar, não. Não vai guivar não, irmão? Não vai guivar? Então tá, então toma, então segura, então. E dá-lhe na bênção. Ainda perdeu esse arrombado, velho. Mas é isso aí, jovens, olha lá, ó, cháezinha, veloz e furiosa, derrubou, puxou o skate e dá-lhe. Irmão, ninguém vai pegar chá aí não, cara. Não tem nenhuma classe que acompanha chá aí nessa velocidade aí. Acho que nenhuma classe acompanha, ninguém. Opa, humilde. Alô, F? Alô, alô? Caiu aí? Alô? Não foi eu que apertei o botão de desconectar a live sem querer. Não foi eu. Olha lá, tomou na... A Chá enfiou o bumerangue no rabo dele, agora, ué. Botão direito, botão direito, botão direito. Dá-lhe, e zaga. Dá-se cima, né? Meu amigo da rigidez. Rapaz, acho que ele vai esperar mais um turno, ele vai fazer com a planta, quer ver, ó. Olha ele veio. Não! Porra! Ai, 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 por quê? Por quê? Por quê? Tu és tão jumento. For no reason at all. Yes, baby! A escolha de usar quatro cartas foi muito sábia. Você não é besta, você vai colocar o Attack Speed aí que você não é besta. Mas, será que isso vai ser o suficiente para tu? Could it be enough to save your soul? I don't think so, baby. Pode vir com quatro cartas, filho, não vai adiantar. It's not enough. Agora vamos ver se você segura essas rabadas. Zap, zap, zap. É, será que ele tem, eu não contei energia nem porra nenhuma, mas será que ele tem ainda quatro? Tu mamastes infinitos. Infinitos mamastes é o nome científico dessa jogada. Game over. Você vai baixar o Adobe Reader e ele sugere baixar junto o antivírus. Aí o antivírus sugerido diz que o Adobe não é seguro. Auto-sabotagem. Sensacional, mano. Não tem como. Simplesmente sensacional. Desafio qualquer um nessa sala que é ficar dez minutos de porrada comigo. Pelo amor de Deus. Cadê, mano? Não tem gente jogando essa porra não, velho. É, tá difícil, molecada. Cadê os players? Muitas vezes na vida, tudo que você precisa é que alguém acredite em você. E eu acredito em você, réptil. You can do this. Aí, cara, agora você bate nele. Mostra pra ele. Toma. É assim que bate, rapaz. Você bateu em mim? Então toma. E toma mais um aqui. Se tu fosse feito, toma. E isso, rapaz, tá vendo? I believe in you, my friend. Vou até colocar o óculos aqui, ó. O réptil francês é outro nível, irmão. É outro nível. Agora você, você... Ah, você... Ah, vou ficar de boa. É, vou fazer nada. Foda-se. Ah, de boa. Uhum. Bora, irmão. Bora, 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 bora. Ah, se curou uma vez só. Agora veio o problema, né? Caraca! Foda, irmão. Calma aí, cara. Vamos jogar na moral, parceiro. Oh, que isso, cuzão. E eu vou tomar outra chifrada dessa aí, mané. Capaz de eu morrer desse jeito. Olha lá a chifrada agora. Uh! Outra chifrada dessa eu não aguento não, mané. Ué, não tem mais car... Ah... Eu só tenho duas. Caraca, mané. Momentos decisivos, momentos críticos. Ihhhh... Ihhhh... Parece, Clamartes, que temos mais um fenômeno do infinitos mamastes. Meu Deus do céu! O infinitos mamastes, Clamartes, ele se constitui de duas rabadas seguidas. É uma rabada e depois duas. É uma mamada e depois a outra. É isso, cara. Esse é o infinitos mamastes. Não tem erro. Meu amigo maluco já veio todo o peito ruim, velho. Goku Ultra Instinto, Gordita, Broly dos Infernos. Caralho, mané. Aaaaaaah! Eita, porra, não! Você é retardado? Ah lá, mano. Tem um bagulho que levanta. Como é que é, mano? Ah, isso aqui. Mas não sei nem como é que eu fiz. Só tô spamando os botões. Não sei nem como é que eu fiz aquilo ali. Ah, também é um pau, mané. Full peito ruim, mané. Eeeeeee! Hora de pegar o pet vermelho, molecada. Calma, tem que concentrar as energias aqui. Eu só... Ih, joga a fogueira, Roena. Joga a fogueira. Bota fogo. Bota fogo. É agora. Se prepara, hein? Temos um brilho, hein? Agora a gente vai abrir aqui cada um deles. Olha ele chegando, hein? Olha a bulinha. Vamos arrastar bem devagarinho, ó. Hummm. Mano, na moral. Não, na moral, velho. Na moral. Vai te tomar no... Mano, o dragãozinho é zoado, mano. O dragãozinho é zoado. Porra. Já não basta ser azul, que é uma merda, né? Aí vem o dragãozinho. Na moral, velho. Olha esses cavalinhos, nós. Olha, cavalinhos mecânicos. Cavalinhos tecnológicos. Olha eles. 1600T. T. A moeda é um T? Caralho. 1600 dó o cavalinho, cuzão. Tá meio salgado, né? Nossa, mano, né? Tá meio salgado, né? Ai, cuzão. O mais barato tá 1250 dó. Ainda é um cavalo bosta, né? Com in-rate de 18%. Pesadíssimo, velho. Não vou fazer nenhum investimento nele tão cedo, mas... A gente comprou a Air Fryer mês passado, certo? E aí, pô, a gente tá usando pra caralho, mano. A gente tá usando bem menos, assim, um fogão de forma geral, né? Aí a Jônia mandou agora a mensagem, assim, ó. A conta do gás veio 20 reais a menos. E mandou esse emote, toda felizinha, lá. Ah, a conta de gás veio 20 reais a menos. Aí eu respondi. É, mas a conta de luz vai vir 100 reais a mais. Estonça. Já veio o emote da carinha triste. O emote da carinha triste veio logo em seguida. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto